Saí do poço, encontrei a força, não era incrível o Hulk, mas a vida é incrível, muito louca, não se perca pela boca que fale que trafica, a Roscana tá ali, então saca... Você tá ligado, você chega pesadão, só que na verdade aqui agora, parceiro, que é bobeirada no aparelho, você tá de vermelho, cuidado do rodeio, porque otário só toma chifrada, você não pega a bagulha doida, rima destaca, você é o MT, muito que se mete aqui, muito que a gente mata, não pega, não é doido, cê tá ligado, resta, se for na mata, te mato, pivoso e pânico na floresta, eu falo doido, cê tá ligado, eu sou o pânico, só que é do engraçado escroto, cê tá ligado, puta que pariu, vou matar, vou decapitar, vou te tebola, e você vai falar que é o melhor rap que tu ouviu. Boa, 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 Boa Ainda assisto, chapa não Ooooooooooooooo Deixa eu pegar pesado, saque, arrepato é autenticiso Bagulho é doido Provisação, identiciso, mas to indeciso Se to é feinho ou se to é feião Ooooooooooooooooooo Vem deixar, não é feio Se é senhora não Vem! 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 Não deixava, não deixava, não deixava Sua rima não presta, eu tô com a essência de Oxócio, catumbi virou floresta Se eu me via caçador, vai me ser franco, hoje eu vou olhar sua dor, vai me picotar Se quer hip-hop, me partir no meio ouvir os quatro pedaços do hip-hop Sua rima não tem argumento, sua rima não tem argumento, sua rima não são engraçada Só faz média, a diferença é de ser engraçada e ter um comédia Se você aprender, que eu me ter faz a rima, esse é o proceder Eu sou clássico igual golebada de marmelo, é quando você buscar sua vibe igual o cara buscou um tinelo Esse é só pra você entender, que eu me ter faz a rima, aqui essa é pra você te responder com hip-hop sário Aqui no cemitério, hoje vira um necrotário, pra mostrar que você é uma fraude Vou te enterrar sete palmas pra ver se aqui você vira underground Isso aqui é Catubi, eu quero ver tentar a sorte, é a batalha, é a batalha, é a batalha, é a morte Você até falou que você vai matar MT, só que eu faço freestyle e esse é o incentivo Eu rimo pra isso não acontecer, livrando o menor das armas, armando os menor com livro Sinceramente, isso que eu me ter responde, você pode ser um perigo, aquilo proceder Melhor se eu mudar o vulgo, vou dar-se do teu bonde, você correu o perigo quando inventou o MT Sinceramente, esse é o improvisado, já rimamota é bom, antes não era sorteado Eu faço tudo improvisado, e as portas que fecharam, eu aprendi a desvendar cadeado Sinceramente, eu não me confonda, MT é própria história que se incendeia De tanto que eu desvendei cadeado, eles falam que o MT é chave de cadeia É tudo de improviso, mano, só que pra mim sempre é que eu faço bico e tranquilo Porque tem fé com o mundo com a meta e que é levada pra mostrar que eu sei que eu sei que você Você vai me matar, então pode crer, eu quero ver você me matar Agora eu quero ver, se for matar o hip-hop, eu vou ser o primeiro a morrer Pois de onde eu vi, eles nunca me ensinaram a correr Eu vou ser o altário, vai falar de livro, hoje me lembro de tudo E aí, cê quer falar da floresta, da savana? Quem quer falar de floresta contra o próprio Hashirama? Então, é perigo, é perigo, é perigo, né coroa? Sete palmas da terra, vou te bater, sete palmas pra tu se tu lançar uma rima nova. O que é isso? É de guerra, cê tá ligado? Vai baixo da terra, é perigo, é perigo. Aí ele quer falar o porquê, depois que tá reclamando, quando a gente fala que ele é clichê. No tempo, todo mundo fala isso, cê sempre lança isso, cê sempre lança no improviso. Cê quer gastar? Esse é o momento, cê vem pra me matar, eu vou te deixar vivo, porque o zonco tá de exemplo. Rapaziada, antes de puxar pro terceiro round, vocês sabem que você viu que eu vou tá só no bagulho, correto? Tem um boberto, tem um boberto, mas aí, só quem curtiu, arrima o freestyle do perigo, mão pro alto e barulho. O que vocês querem ver? Bolsonaro, o traficante, o que vocês querem ver? Saque! De cadeado, eu sei o que cê fala, né, russo? Tipo corrente, amiga do meu pescoço, inimiga do meu expulso. Aí cê quer gastar? Cê fala de chave idiosa. Você, eu mereço as regras e eu chego picando a porta. Foi uma merda do freestyle, eu te vendeu o código da 20, já tá aqui com 20 punchline. Sinceramente, mano, essa é a parada do incentivo. Cê falou que vai matar o 20, eu rima, que é a volta dos mortos vivos. Mortos vivos, legal parceira, vai dar tropelo. O morto, a gente mata de novo, é só atirar no cerebelo. Cê quer dar 20, eu tenho um baita, eu deixo pra depois. Então pergunte se ele é o lado da 20, porque eu não posso dar 20. Esse é um rima em clichê. Sinceramente, mano, isso daí que é foda, cê pode dar os dois na tua casa, na tua, com o teu baseado. E que não pode propagar o que os outros aqui lança na roda. Não, eu não ensino parceiro de droga, eu faço sujeito homem. Eu te ensino a fazer o que você quiser, até pegar o microfone. Até porque eu aprendi desde que eu era menino, que eu não vou ser policiado por ninguém. Eu não tenho meu próprio destino. Cê quer falar de droga, cê tá ligado, só que cê chega aqui agora no improvisado. Cê quer falar de droga, a droga tá na sua ansiedade, cê sabe porquê. Como se você não vai falar de droga, cê é droga que paga o teu KG. Cê quer falar de droga, é nessa parada. Geral tá percebendo na improvisada que você fala e responde como se eu falei. Por isso, tu abri na trame. Em questão de droga, tu tá me fugindo mais do que os PM. O que você não vai falar de droga, é isso? O que você não vai falar de droga? 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 Mas quem curtiu a rima pra história do perigo, mão pro alto e barulho